Na nossa região, principalmente Lagoa Vermelha, é acidentes com perda de cortes, cortes principalmente de dedos, da mão, né? É os acidentes mais comuns que ocorrem aqui, principalmente porque é uma área moveleira, então você tem muita máquina, né? Com serras, enfim, é os acidentes mais comuns aqui da região. Agora, até eu vi que há uma incidência que ultimamente, nos últimos dias, né? Ocorreram acidentes com descargas elétricas, né? Isso não vinha acontecendo com frequência, que é uma novidade, não é um acidente muito comum. A gente trabalha com a Medlabor, né? Em parceria com a Medlabor hoje, e eu possuo uma empresa de segurança do trabalho, onde a gente trabalha só com a segurança, porque aqui a gente tem parceria porque eu sou a segurança, a Medlabor é a medicina, tá? Eu possuo uma empresa de segurança do trabalho, onde a gente presta serviço de consultoria, tá? E a gente atende todos os segmentos, de todas as atividades, né? Prestando esse serviço para a empresa, principalmente para a empresa que ela não precisa ter um técnico fixo, né? Porque hoje existe a necessidade do técnico fixo, que é a partir dos 101 funcionários, você tem que ter um técnico só teu na tua empresa, tá? E existe essa forma terceirizada de você manter a tua empresa em dia dentro das normas de segurança, com a fiscalização aí terceirizada, né? Deste serviço, levando um técnico terceirizado para dentro da empresa.